SENAC promove palestras, oficinas e exposições na Semana de Sustentabilidade. Arte feita com sementes. Achei bem interessante. Feira de troca de livros. Dá pra compartilhar conhecimento. Artesanato produzido com materiais recicláveis. A gente vê que a gente pode reciclar muitos materiais que a gente acaba desperdiçando. Seja bem-vindo à Semana SENAC de Sustentabilidade. Evento que defende o meio ambiente sem deixar de lado as questões econômicas e sociais. Profissionais que saem daqui tem esse papel de transformar, de mudar essa visão. Mudança que para se tornar global precisa ser praticada no dia a dia e por cada um de nós. Eu pretendo levar isso pra onde eu moro, pra comunidade onde eu moro. É, é bom pra conscientizar a todos, né?